Na manhã de hoje, 10 de novembro, visitei o mercado de peixe, na vila municipal de Maracuene, onde constatei um grande movimento das nossas mães vendedeiras de peixe. Bem no interior do mercado, as nossas mamãs pediram para que continuássemos firmes na busca de soluções para que haja paz no nosso país, pois, segundo elas, é com a paz que conseguem realizar as suas atividades para o sustento das suas famílias.